E o que já tem uma data para voltar a operar, aí é o transporte coletivo dentro aqui da cidade de Joinville. A Prefeitura publicou agora há pouco o decreto, viu, que libera o serviço a partir de terça-feira da semana que vem. Kelly Borges, volto então aqui na tela para conversar com a gente no Balanço Geral e trazer os detalhes desse assunto ao vivo. Como vai funcionar esse serviço, a gente sabe, né Kelly? Redução vai acontecer. Então, por favor, os detalhes para a gente. Vamos lá então, Sabrina. Muita calma nessa hora, porque as pessoas estão ansiosas por essa notícia, né? Então, a partir do dia 1º de setembro, volta a circular o transporte urbano da cidade, só que vai ter uma redução de ocupação aí. Quando ele foi liberado, né, a primeira vez, podia circular 60% da capacidade total dentro dos ônibus, né, de passageiros. Agora esse índice está um pouco menor, ele vai passar a ser de 40%. Na época, até os passageiros já haviam reclamado, né, Sabrina? A gente mostrou muito aqui no Balanço Geral, que eles estavam com a sensação de que tinha muita aglomeração, de que estavam tendo até que viajar em pé. Então, agora, vai ser um pouquinho, talvez, até mais difícil aí, porque vai ser a circulação só com 40% da capacidade total. E tem uma outra novidade, os idosos, eles poderão também voltar a usar o transporte público da cidade. Lembra que a gente comentou do decreto, até a gente reforçou ontem aqui, né, que continua valendo, os idosos só podem se dirigir, né, sair de casa para ir para supermercados, farmácias, consultas médicas ou para trabalhar. Então, eles também vão poder usar os ônibus, mas desde que seja, para eles poderem ir até esses locais que estão previstos no decreto. Para a gente reforçar, eu estou aqui em frente ao Terminal Central, por enquanto está tudo paradinho, né, movimentação ainda não está acontecendo. Mas, as empresas já disseram que continua sendo obrigatório o uso de máscaras, tanto pelos profissionais, quanto também pelos passageiros. Além de tudo, vai ser feita toda uma desinfecção diária em relação a todas as superfícies, né, como, por exemplo, as catracas, também ali, onde as pessoas fazem a troca de bilhetes, compra de passagens, enfim. Além disso, Sabrina, a gente precisa recapitular aqui toda essa situação do transporte coletivo na cidade, né. Logo quando aconteceram os primeiros casos no estado de Santa Catarina, ele foi suspenso, isso foi no mês ali de março. Depois, ele voltou a circular em junho, julho, na verdade, dia 20 de julho, ele teve que parar de novo, porque aumentou o número de casos, né, tanto de mortes, quanto de infectados aqui na cidade. Então, foi uma medida adotada e assim está e vai permanecer até o dia 31 de agosto. Vale a gente destacar aqui também que nesse período aí que ele ficou paralisado, a prefeitura, ela enviou um projeto para a Câmara Municipal, ela queria subsidiar essas empresas com o valor de 7 milhões e meio de reais, mas a população não entendeu. Acabou que ela questionou, né, por que que estava beneficiando, na verdade, um setor ao invés de vários, sendo que muitos estão passando por momentos de dificuldades também. Acabou que esse projeto foi retirado da Câmara Municipal, agora, no mês de agosto, as empresas, elas acabaram entrando com uma ação judicial, querendo que a prefeitura arque com todas as despesas desse período que o serviço não foi colocado à disposição da população. Esse valor que eles querem não foi divulgado, inclusive a prefeitura e também as empresas dizem que não vão se manifestar sobre esse assunto, está em andamento esse processo e houve também a expectativa aí se esse aumento da tarifa ia aumentar ou não. Porque na época que foi firmado esse projeto, né, que foi enviado para a Câmara dos Vereadores, uma das explicações do município é que precisaria aumentar o valor dessa passagem para 8 reais, mas por enquanto não temos notícias em relação a esse aumento da passagem.